Bom, mas agora você já tá legal, né mãe? Tô ótima, tô legal mesmo, tô muito bem, tô ótima. Quer tomar alguma coisinha, mãe? Não, minha filha, não quero não. Mais tarde eu tomo um chá. Ô, Zilda, Zilda, você ainda tá aí? Ô, Zilda, como você é amiga mesmo? Que bobagem, rapaz, é ela. Nós estávamos preocupados já, é a tarde, né? Mamãe, você demorou só por causa do carro? Ah, por causa do carro também, mas eu fiquei um tempo lá dentro da nossa ex-casa. Fiquei lá um tempo, olhei o teto, olhei as paredes, gritei um pouco com herba. Fiquei relembrando os momentos que eu passei lá dentro. Os bons, os maus, os médios, os insípidos. Tudo muito triste. Muito triste. Mas agora não adianta mais, né? Não adianta mais a partir de amanhã, um novo dia, né? Vamos enterrar o passado e nos enterrar no futuro. Agora não adianta mais nem choro, nem vela. Mas agora não adianta mais, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É, e você sabe que eu ainda também não tomei café? Ah, então tá. Falei com o João Antônio ontem. Falou? Como? Falei, falei. Dei sorte e encontrei ele no apartamento. Tava sozinho? Tava. E daí? Daí ele quer ter um encontro com você. Não acredito. O canalha quer me enfrentar? Sob certas condições. Que condição? Ele não tem moral pra impor condição nenhuma. É... Que condição? Muito bem, Ana Cláudia. Eu só vou marcar esse encontro se você me prometeu umas coisas. Por exemplo? Nada de armas. Negativo. Então não tem encontro. Tá bom, tá bom. O que mais? Eu vou marcar num barzinho, um lugarzinho tranquilo com pouca gente. E eu vou ter que estar perto. Negativo. Então não tem jogo. Tá bom, tá bom. Se ele quer a plateia pro massacre, o problema é dele. Quando e onde? Não sei daqui uns dois ou três dias. Não. Eu quero hoje. Eu quero encontrar aquele canalha hoje.